E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa, estamos começando com mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo nós vamos mostrar uma casa que está à venda pra você. A casa que a gente vai mostrar fica aqui em Abrançalha, tá gente? Aqui em Abranço. Então se vocês se interessam em comprar imóveis aqui em Portugal, já segue esse canal aqui, nosso Instagram também, Família Dela Torre, que a gente tá sempre postando as casas, moradias, quintas, apartamentos pra vocês, tá bom? Então bora lá pra mais uma casa. E tá a casa, é essa aqui. E quem vai apresentar essa casa hoje vai ser o Diego. Vai ser eu. Vai ser você. Hoje a gente trocou de papel, você é o cameraman, a câmera girl e o Diego vai apresentar. Bora lá pra entrar, porque aqui tá um vento. Olha, aqui é a rua. Uma ruazinha bem tranquila, bem calma. Bem calminha. Aqui é a casa. Então vamos entrar. É isso aí. Isso aqui é um T2, tá? É um T2 bem espaçoso, pelo tamanho e a frente dela, né, Lades? A gente vê aqui uma rua bem calma, né? Com a vizinhança, a maioria aqui, tudo já mora aqui. Então você tem vizinhos aqui. E pelo valor dessa casa, vocês vão ver, vale muito a pena pros dois tipos. Como pra investir, como pra você morar, né? A gente aqui hoje tá dentro de um T2. Aqui vocês viram uma sala bem grande. Uma sala bem espaçosa, né? Com tudo aqui. Logicamente que aqui, pelo valor, tem alguns toquinhos que você tem que dar. Precisa de poucas reformas, né, gente? Que é uma casa antiga, mais antiga. Aqui eu creio que você tem que dar uma reforma em questão, uma troca do chão. Porque aqui é madeira, é uma madeira bem antiga já. É chão de madeira, a dona que colocou esses tapetes, né, pra cobrir. Mas é toda de madeira. Então aqui, basicamente, você tem que fazer uma reforminha nela, né? Mas olha, vale muito a pena esse T2. Aqui você tem um quarto, tá? Aqui você tem um quarto bem espaçoso, com janela. Esse tem janela. Tem alguns móveis aqui, né? Vocês não vêem assim, um quarto apagado, um quarto bem detalhado, onde você dá um toquinho aqui na pintura. Já fica nela. Mas eu, particularmente, eu nessa situação que tá aqui, se fosse pra mim morar... A casa tá habitável. Dá pra morar. Dá pra mim ir pra morar, dá pra você viver aqui, tá? Olha a janela. Vamos ver daqui, do ângulo daqui, desse ângulo. Pronto, aqui é o primeiro quarto. Galera, lembrando, a gente tem um microfoninho, mas descarregou. A gente tá produzindo desde cedo e descarregou. E lembrando, essa casa, documentação, tudo ok. Tá tudo certo. Tudo ok. É possível você fazer um financiamento nela, isso é ótimo, né? Se você aí não tá tendo, né, um capital próprio pra pagar à vista, né? Você consegue financiar esse espaço maravilhoso que vocês vão ver até onde vai. E aqui vocês vão conseguir, nesse vídeo, ter muitos planos. Porque você vai olhar muitas coisas aqui, né? Eu, quando eu quero comprar alguma coisa, eu assisto duas, três vezes pra ver o que que eu posso fazer ali, o que que eu faço naquele cantinho, o que que eu vou aproveitar. Então, hoje é a oportunidade de você olhar esse imóvel aqui, né, Lás, que pelo preço. Nossa, tá excelente. Tudo certinho, é só você vir fazer uma visita, que vai gostar muito. Aqui a gente vai entrar pra cozinha, nessa casa, tá? Se você der uma olhada aqui... A cozinha é grande, gente. A cozinha é bem grande, né? Você tem uma cozinha grande, né? É uma cozinha que você tem acesso aqui pra fora. Dá pra você fazer muitas coisas aqui, como aqui. Eu tenho alguns móveis, uma mesa aqui no meio, né? Ali você tem ali um sugar, né? Sugar, fala. É, um tipo exaustor, mas é daqueles antigos, né, gente? Vamos falar do exaustor, mas um pouquinho mais antigo, né? Tá aí plantado aqui. Lembrando, esse telhado, ele é de madeira, tá? Ele é uma estrutura que fizeram com as canaletas de madeira, tá vendo? Mas não tem nada de rachado, nada pensado, nada caído. E outra, quem comprar pode fazer um teto falso, né? Pode mexer aqui, ficar à vontade. Você tem muitos planos aqui, porque aqui você consegue, né? Você pode como tirar, como você pode aproveitar, né? Mas aqui você não vê aquele teto caído. Não, não, não. Tá tudo planinho, tudo... Água, luz, tudo certinho, tudo ligado. Aqui você tem o quarto, tá? Esse quarto, ele não tem janela, tá? Por isso que você vai ver ele é um pouco escuro. Não tá a coisa da luz ali, tá? Mas se você dá uma olhada mais ou menos, ele é um quarto sem janela. Aqui você também, futuramente, né? Porque aqui, galera, o que vocês têm que entender? É o mais antigo, tá vendo? Quando vocês vão comprar casa, né? Que quer fazer uma reforma, quer mudar alguma coisa, você sempre tem que comunicar a câmara. Pra quê? Pra eles virem... É autorizar. E ver se o tamanho da janela correto que você tem que colocar ali. Então, você sempre tem que estar olhando sobre isso quando você quer pegar alguma coisa pra mexer. Porque aqui não é igual o Brasil. Você quebra a parede ali, tá pronto. É, não. Não tem que falar nada, tá? Vamos lá. Aqui você tem aqui... Basicamente, aqui ela fez uma cozinha aqui fora, né? É um apoio pra cozinha, né? Um apoio, né? Com o banheiro, né? Tem o banheiro aqui. Um banheiro bem pequeno. Dá uma olhada ali, né? Opa, quase. Aqui. É um banheiro bem pequeno. Aqui é a pia. Tem o gás. Tem o gás. A água tá fechada lá. Tem aqui também já o aquecedor. Aqui é o banheiro, gente. É a casa de banho, né? O que eu vejo tá bem atualizadinho. Tá bem bonitinho o banheiro. Sim. Tá bem bonito. Também é um espaço bom que você quer fazer um banheiro mais moderno. Tem janela. Tem janela que você consegue fazer. Exatamente. Vê desse ângulo aqui. Olha, vê desse ângulo aqui a cozinha, assim, ó. Assim, ação do passadinho, né? Tudo aqui, tudo pregadinho, certinho. E aí, tem o quê? E aqui fora, galera, a gente vai mostrar um espaço aqui fora, muito bom. É o que eu falo pra vocês. Pelo valor desse imóvel, né? Olha, é um... Pra quem quer investir ou pra quem quer morar, isso aqui é... Ideal. Coisa maravilhosa. Aqui a gente vai sair aqui fora. Como a gente descarregou o nosso microfone, eu vou falar um pouco perto, pra vocês entenderem um pouco sobre esse espaço maravilhoso que tem essa casa. Então, olhando daqui desse ângulo, olha. Cozinha e a sala. Agora, é a parte de fora, a parte externa da casa. Vamos descer aqui, anda pra cá, pra gente viver. Lembrando, aqui é uma rua. Aqui, vamos colocar lá no Brasil, a gente chama como? Viela. Viela. Aqui é uma rua, já aparece lá pro outro lado, né? Vocês descendo aqui, o futuro morador, ele tem aqui o seu portalzinho, acesso a essa ruína, tá? Se vocês depois dar uma olhada, a vizinhança que tem aqui e tem do outro lado, são tudo pessoas que moram e pessoas que investiram e vocês vão ver como é que ficou. Aqui você tem um espaço, né? Você vê aqui tudo bem feitinho, né? Pra descer água, né? Sempre aqui bem estruturadinho. Aqui você tem já um espaço, né? Aqui você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que quiser, né? Aqui era usado antigamente pra forno, assar, essas coisas. É praticamente isso aí, pra fazer ali um brilhadinho, né? Você pode ver ali o brilhado. Creio que aqui tinha uma televisão, e aqui tem um cabo de antena. Aqui você tem um fogãozinho, você pode fazer alguma coisa aqui, né? Você vê aqui, creio que aqui eles fazem um brilhadinho, alguma coisa assim. Madeira, olha a estrutura. Uma tora, né? Olha a estrutura desse telhado, tá? Então, por isso que eu falo, dá pra fazer muitas coisas aqui e utilizar esse madeirado. E você vem pra cá, aqui você já encontra com uma tornina, uma saia de água, tudo certinho, né? E aqui você tem, pode ser como uma área de lazer, como uma churrasqueira. Você pretende fazer aqui uma lavanderia. Ali pode ser uma lavanderia, aqui pode ser uma área de churrasco, onde você pode colocar aqui uma churrasqueira. Aí vai da pessoa, né, Lás? Claro, vai da de cada um, né? Bom, o espaço tem, né, Diego? Vem aqui de outro ângulo, gente, olha. Tá vendo, ó, a casa é ali. Onde a gente tava ali, ó, a cozinha, a casa de banho, é ali. Você desce a escadinha. Aqui você vê aqui a tora de madeiramento, né? O material é muito bom. Muito bom mesmo. Pra você aproveitar e até utilizar esse espaço. A minha casa é ali em cima. Essa parte de baixo aqui é como se fosse o porão, né, Diego? Aqui você pode guardar as suas coisas, né? Sua bagunça, né? Qualquer algo do tipo. Aqui é o porão que é o mesmo tamanho da casa, tá, gente? Exatamente, ele vai à tela da frente. E tem toda a fiação passando aqui, tá? Tem até tomadas aqui e tudo. Exatamente. Aqui é um espaço muito bom, onde você pode guardar muita coisa, ou fazer alguma coisa. Pode ser que você tem uma lavanderia aqui, né? Não, se você se reformar aqui, Diego, dá pra fazer. Sim, dá. É muito grande aqui. É, até lá no fundo, tá, gente? Eu vou ir aqui mais um pouquinho, mas vai estar escuro, tá? Pronto. Lembrando, né, Lázio, essa casa, que a galera mais gosta de fazer essa casa é muito cara. A gente tá tentando trazer pra todos os bolsos, né? Sim, são vários bolsos. Um bolso, que você tem um pouco pra andar de entrada, né? Ou você tem aí um dinheiro guardado, capitais próprio, né? Isso. Se você tem um dinheiro à lista, você pode fazer a compra desse imóvel maravilhoso aqui. Eu sempre falo, aqui em Portugal, dificilmente você pega casa com espaço. Ah, é verdade. Sempre você pega ou um apartamento, ou casa mais fechada, que não tem espaço. A gente tá trazendo o máximo, né? Por isso que é bom a SPFAR, essa imobiliária que a gente tá junto, eles conseguem, como eles têm um contato diretamente com os proprietários mesmo, e as proprietárias vão atrair deles pra vender essas coisas raras que é difícil de acontecer, você vê aqui o espaço que você tem desse lindo imóvel aqui. Por falar em espaço? Aqui você tem tudo isso. Aqui você tem esse acesso, né? Olha aí que maravilha. Aqui é o vizinho. Se vocês deram uma olhada, o vizinho já deu uma investida muito boa. Sim, aqui era igual. Então ele reformou toda a casa da frente e fez um quintalzinho. É a mesma coisa que pode ser feito aqui. Aqui você encontra um tanque, né? Que antigamente usava muito, né? Antigamente era um tanque. A gente fala como um reservatório de alho. Aqui você já tá de acesso na rua, onde você pode acompanhar aqui. Né, Lás? Vem um pouco mais pra perto. Então aqui você tem de lá de cima, você vai descer, você vai ter acesso aqui pra baixo. Lembrando, bem interessante esse imóvel aqui, você pode construir até aqui. Daqui pra lá você tem aí, com licença, você vai fazer uma construção. Sim. Então daqui, desse tanque aqui, pra cima, você pode fazer qualquer coisa aqui, uma casa, algo do tipo. Aí daqui pra cá você já tem uma zona, né? Rústica, né? Rústica. Você pode fazer uma orca, uma plantação, né? Os pediardos aí já tudo. Mas não é só isso, né, Diego? Não é só isso. É até onde esse terreno? Ao vento. E hoje a gente tá... Sem microfone. Olha, só pra vocês terem noção, o vizinho aqui do lado, ó, fez a mesma coisa, tá, gente? É pra ter a ideia, né? Ali fizeram até uma piscina e daqui pra cá, que não pode construir, fizeram hortas, galinheiro, plantas. Você pode fazer coisa de fruta. Tudo isso faz parte da casa, tá? Todo esse terreno. Aqui do lado daquelas galinhas da Angola, não é? Que fala, Diego? Você vai descendo aqui, ó, e não acaba, né? Porque você vai até lá embaixo. Olha que maravilha. Aqui basta mesmo você fazer uma limpeza, né? Você faz uma limpeza, você tem um lindo terreno. Mas muito grande. Muito grande, gente. Bem cercado, tá? Ele já vem cercado. Se vocês verem... Lá do outro lado também, tá todo cercadinho. Lá do outro lado, cercado. Se você, né, dá uma olhada melhor para aqui, você vê que o vizinho fez uma plantação lá, ó. Sim. Entendeu? Tem uma plantação, tem a irrigação de água. A irrigação, tudo. Então pra quem quer espaço e quer, aí, né, ou gosta da cultura, de mexer aqui, de fazer uma horta, fazer algo do tipo, isso aqui é o melhor investimento que você tem. Com certeza. Olha aqui do lado. A hortinha, tá vendo? Ali, pezinho de couve. Aí vem até aqui, né, Lays? Tá bom, galera, tá? A gente tá rápido aqui, né? E aqui, te ver agora com a Lays aqui, tem continuidade até pra lá. Então você vem, vem, vem. Aqui você tem um poço, né, Lays? Mostra aqui. Tem um poço. Aqui você tem um poço onde você pode mexer, tem as coisas já tudo passadas aí, tá? Olha esse poço. Olha o tamanho dele. E aqui você tem uma casinha pro poço, tá? Aqui tá fechado. Mas aqui você tem ainda essa parte pra você mexer. Sim. Se você quiser. Essa é a parte do poço. E você continua aqui ainda. E você tem ainda tudo isso. Tudo isso aqui, gente. A gente vai deixar aqui o tanto, né, certinho. Sim, vai tá na descrição. Vai tá na descrição. Sim, até aquela árvore ali. Aquela lona preta. Então se vocês verem, vocês pegam lá de cima e descem até aqui embaixo. E no meu ponto de vista, é um dos melhores investimentos. A pessoa que quer ter um bom espaço, terreno, pra trabalhar com horta, mexer, fazer plantação. Além de você ter um T2 lá em cima, onde você pode mexendo de pouco em pouco, né, você tem uma linda... Vamos colocar uma quinta. Claro, com certeza, com certeza. Um ótimo investimento. E esse valor é um valor muito bom, tá? Essa casa aqui, com tudo isso, tá no valor de conto, né? 79 mil. Lembrando, ela tá bem localizada, tá? Você tá aqui do lado de Abrantes. Se eu não me engano, é 3, 4 minutos de Abrantes. Da cidade de Abrantes. Da cidade de Abrantes. Você tá 1h20 de Lisboa, tá? Indo pela estrada com portagem. Sem portagem, você vai gastar pra Lisboa 1h40, 1h50, tá? Você tá 2h30 de Porto, então você tá bem localizado. O que você tem a dizer, Lays? Gente, é um ótimo investimento. Muito bom mesmo. Muito bom. O valor é 79 mil, né, Lays? Isso, 79 mil. Bem investido, com espaço até lá embaixo. Porque não é apenas uma casa, gente. Você tá comprando uma casa e aquele terrenão, né, super espaçoso. Ah, maravilhoso, tá? Se você quer, né, tiver interesse, o link tá na descrição. Clica aí e chama nós aí, né, Lays? E deixa nos comentários também. Deixa nos comentários essa linda moradia. Linda oportunidade, galera. E é isso. Até o próximo vídeo e até a próxima casa. Tchau!